Música Bem gente, lua de cristal, óbvio, eu amava, super xuxa quanto baixo astral, amava Tem alguma passagem do filme que você gosta mais? Ai, aquelas roupas da xuxa gente, aquelas botas, aquelas músicas, aquelas paquitas andando no seminúes no parque Eu amava aquilo, aquilo tá no meu pensamento até hoje Se inscreva no canal, curta o vídeo, comente e compartilhe em suas redes sociais Terceiro 10, o cinema como você vê